Música Orçamento de Nangri-Hungroa do Ministério do Interior aprovado e o Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional aprovou o Orçamento do Ministério do Interior quase tocando o Nangri-Hungroa do Rio, ou votos a favor de Rádio Nuloresencia contra a zero abstenção de Nangri-Hungroa do Rio de Janeiro e a debate especialidade do Orçamento Geral do Estado de Nangri-Hungroa do Rio de Janeiro. Orçamento do Ministério do Interior do Nangri-Hungroa do Rio de Janeiro faz a categoria Lima, a necessidade de salário e vencimento de Nangri-Hungroa do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, capital de desenvolvimento do Rio de Janeiro, capital menor quase tocando o Nangri-Hungroa do Rio de Janeiro. O Vice-Ministro do Interior António Armindo agradece ao deputado Cira, e ao deputado proponente Cira também apresentam alteração da proposta Lima que devem reforçar o Serviço do Ministério do Nangri-Hungroa do PNTL e a Tina Nguyen. Proposta serne pertinente hotogadas. Tamb Haycka, então podemos reforçar o Serviço de Polisi do Nyang e ItEM. H Appe-ya,uterte de Serviço do NMI profesional, e teayá-ru ada de equipamento de circulação, aliás de equipamento de comunicação de Niu-Hungroa do pluzuldade, complementando o transporte de N Іromcolato durante tempo n hatch, tendo-se meopermikan sobre o visto. A proposta aqui é a Liliu Bapé Enteli, pertinente a Tébis, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, e nós temos o Ministério do Interior, Liliu Bapé Enteli, Liliu Bapé Enteli, Liliu Bapé Enteli, Liliu Bapé Enteli, Zia Men